Porque ele vive Eu posso crer no amanhã Porque ele vive Eu posso crer no amanhã Porque ele vive Ele vive E ele vive Eu posso crer no amanhã Hoje, sexta-feira da paixão, sexta-feira santa ou sexta-feira maior, precisamos lembrar da história. Agora, Jesus Cristo foi condenado à morte injustamente, essa condenação à morte para Jesus foi feita por muitos religiosos e alguns deles eram cristãos. Depois, ele foi torturado, toda a trajetória, depois da condenação, Jesus Cristo foi torturado. Muitos religiosos e alguns cristãos apoiaram a tortura de Jesus Cristo. E por final, lá na cruz, muitos apoiaram e alguns cristãos apoiaram o assassinato de Jesus Cristo. Alguns cristãos apoiaram o assassinato de Jesus Cristo. Hoje, em 2024, ainda nós temos falsos cristãos que apoiam assassinatos, injustiças e esses nós precisamos transformá-los em verdadeiros cristãos. É importante, nessa data, que a gente lembre que Jesus Cristo fez tudo em amor, em prova de amor, em prova de amor, para que a gente torne a nossa vida em humanidade com amor. Ele provou o amor por nós. E eu e você precisamos semear diariamente prova de amor diante de nossos irmãos, tanto os cristãos quanto os não cristãos e, inclusive, aos ateus. Deus, mais amor e menos ódio, até o fim do ódio. Deus seja louvado. Um abraço. Um abraço fraterno. Em nome dele é Jesus Cristo.